Vou poder voltar com você Mas eu me venho de tudo e não Pensa a bala também O homem não está em paz Não tem guerra com ninguém Se morrer em casa, que passa Eu queria demonstrar a emoção Chegues na manhã, não, nem sem paz Eu prender o mundo, mas o meu disse que sou Eles dizem que você é o contrário Eu não tenho que ter a razão Mas pra mim tem pensamento forte O imputivo é essa questão de opinião E dizem que os loucos sabem Só os loucos sabem Só os loucos sabem Só os loucos sabem E dizem que os loucos sabem Tá pulando o meu braço Tua positividade eu desejo a você Pois precisamos disso No dia de lua O preto servem os nossos sonhos O preto servem os nossos sonhos Aí, 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 aí! Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Música Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar, poder voltar com você Pois eu me lembro de tudo que eu estava lá também Vou recomeçar, poder voltar com você Música 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 Música